E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje você acompanha o nosso dia aqui no Parque Epcot, utilizando o nosso serviço de agendamento de filas expressas. Você que ainda não está familiarizado aí com o novo, já não tão novo assim, sistema de filas expressas da Disney, você tem que fazer todos os agendamentos das filas expressas através do aplicativo Walt Disney World durante o seu dia de visita aqui ao parque. Precisa disputar vagas no sistema e é um pouquinho complicado, então por conta dessa toda essa complexidade aí desse novo sistema, a gente passou a oferecer esse serviço de agendamento de filas expressas, onde uma pessoa da nossa equipe fica fazendo toda essa gestão para vocês ao longo do dia todo. A gente já tem vários vídeos aqui no canal do Magic Kingdom, do Animal Kingdom, do Hollywood Studios, só faltava esse do Epcot, então acompanha hoje aí. Hoje quem está fazendo os agendamentos para a gente é a consultora Camila, então acompanha aí com a gente. Vocês estão vendo aí, são 8h52, hoje o parque abre às 9h, mas o nosso serviço não começa no momento em que você chega no parque, começa já desde de manhã cedinho, na verdade já começa desde meia-noite. Meia-noite a gente faz a compra do Dini Plus, que é o pacote de filas expressas, que vai te dar direito a ficar agendando as filas o dia todo, 7h da manhã, então meia-noite já foi feita a compra, 7h da manhã a Camila já estava aqui se comunicando no WhatsApp comigo, enviando o comprovante da compra do Dini Plus, hoje para nós dois custou 38 dólares e 34 centavos, só o Dini Plus, ela já fez o primeiro agendamento do Dini Plus, que foi a atração do Ratatouille, caiu para brincar às 9h15, é importante dizer que esse horário aqui não somos nós que escolhemos, é o sistema que escolhe, vai entrando aí, todo mundo que quer pegar vaga para o Ratatouille vai disputando a vaga e o sistema selecionou para a gente brincar às 9h15, então a gente chegou no parque 15 minutos antes dele abrir, são 8h45 foi o horário que a gente chegou, ele abre 9h e 9h15 já é a nossa primeira atração. Depois que entrar nessa atração, a gente avisa para ela e ela vai fazendo os agendamentos seguintes. Então aí você já está vendo a primeira vantagem, o primeiro ponto positivo de ter alguém fazendo isso para você. Enquanto eu estava dormindo meia-noite, ela estava comprando para mim o Dini Plus, enquanto eu estava me arrumando para vir para o parque, 7h da manhã, ela estava já pegando a vaga na primeira atração do dia, na atração mais disputada de todas. Então toda essa confusão ali do começo do dia, você se arrumando, tomando café, no meu caso não tenho criança, mas quem está arrumando criança, vendo, arrumando mochila, essas coisas, eu não estava nem um pouco preocupada em pegar a vaga na atração mais disputada, porque eu sabia que ela estava fazendo para mim. Então só isso daí é uma comodidade para você não se preocupar aí durante a rotina da sua viagem, com nada disso. Vocês estão vendo aqui atrás de mim a atração Spaceship Earth. Essa atração ela fica dentro da geosfera, é uma atração que fala da evolução da comunicação. Ela está só com 10 minutinhos de fila. Agora são 9h, a gente acabou de entrar no parque e a primeira atração, a primeira fila expressa agendada é a atração do Ratatouille às 9h15. Ou seja, eu tenho agora 15 minutinhos aí até o horário da minha primeira fila expressa e é uma tentação passar aqui e não entrar, mesmo com essa fila pequena. Mas por que a gente não vai entrar? Porque o quanto antes a gente entrar na primeira fila expressa agendada, mais chances a gente tem de conseguir vaga nas demais atrações. A gente está disputando vaga aí com praticamente metade das pessoas que estão no parque e o caminho para ir até a atração do Ratatouille, ele é longo. A gente entra por aqui e a atração do Ratatouille fica no pavilhão da França. Você vai andar isso tudo aqui até chegar lá na atração que está agendada. Vai ser exatamente esse tempo aí desses 15 minutos. Então se você entrasse ali na Space Sheep Earth agora, você ia queimar a largada. Por quê? Porque você ia chegar na atração do Ratatouille, ainda dentro do agendamento, claro, do intervalo do agendamento, mas você não ia entrar logo nos primeiros minutos. E aí o impacto disso vai acontecer nos próximos agendamentos. Esse parque aqui tem uma particularidade. Ele tem três atrações super disputadas, que são Frozen Ever After, Test Track e a atração do Ratatouille. Elas três, elas costumam esgotar simultaneamente e ainda na parte da manhã. Então se você demora para entrar no primeiro agendamento, pode ser que não consiga Test Track, pode ser que não consiga Frozen Ever After, porque elas vão esgotando. Então a primeira dica aí para quem vai usar o nosso serviço é, quanto antes entrar nos agendamentos feitos, mais chances a gente tem de conseguir vaga nas atrações mais disputadas. Ou seja, seja ágil no parque. Outra tentação aqui também, ó, é entrar na atração do Nemo, que está só com cinco minutos de fila. Não precisa, gente. Vamos passar reto, vamos direto lá para a primeira atração agendada, para a gente não perder tempo e entrar no primeiro agendamento o quanto antes. Todos os agendamentos das filas expressas, eles são feitos de forma estratégica. Não é simplesmente abrir o aplicativo e agendar o que der na cabeça. Por quê? Porque a gente poderia, por exemplo, agendar ali, ah, a Spaceship Earth é a primeira atração que a pessoa vê quando ela entra no parque. Então vamos agendar ela primeiro? Para quê? Se ela fica ali com pouca fila, se você consegue agendar ela mais tarde, se você fizer isso, você perde as atrações mais disputadas. Então tem que fazer de forma pensada, não pode fazer de qualquer jeito, porque senão você vai gastar o seu dinheirinho suado à toa. Exatamente 9h23, a gente está chegando aqui na atração do Ratatouille agora. Está 30 minutos de fila, a gente vai entrar pela fila expressa, não vai pegar esses 30 minutos. A gente passou por várias distrações no meio do caminho, foto com personagem sem fila, atração sem fila, um monte de lugar lindo para tirar foto. Mas a gente veio literalmente andando rápido para a atração do Ratatouille, porque a gente sabe que por mais que o nosso agendamento seja que pode entrar entre 9h15 e 10h15, se a gente entrasse tarde, isso poderia prejudicar a nossa vaga na Test Track ou na Frozen Ever After, que são as próximas atrações que a gente já combinou que seriam agendadas. Porque com o nosso serviço a gente faz essa combinação prévia com o consultor que está atendendo. A gente seleciona ali quais são as atrações de maior preferência do cliente, para que ele possa ir nas atrações que têm a ver com o perfil dele. Entramos então na fila expressa agora, pontualmente, 9h25. Vocês estão vendo aí, não tem ninguém praticamente na fila. E a gente já avisou para a Camila que a gente entrou. Então agora nesse momento, enquanto a gente está aqui curtindo, olhando todos os detalhes, ela está lá no aplicativo para a gente cuidando de tudo, fazendo o próximo agendamento do dia. 9h30, a gente está aqui entrando no carrinho. Então a gente levou exatamente 5 minutos contra os 30 minutos de fila normal lá. Foi só realmente entrar aqui na fila e 5 minutinhos depois a gente já está entrando no carrinho. Já está chegando a nossa vez. Enquanto a gente está aguardando para entrar aqui no carrinho, ela já mandou o próximo agendamento. Frozen, 11 horas. E aí agora começa um trabalho de tentar melhorar esse horário aí da próxima atração, porque isso pode acontecer, né? Ter esse intervalo, ter esse espaçamento aí entre os agendamentos. Enquanto a gente estava brincando no Ratatouille, vocês viram que ela fez o próximo agendamento para Frozen Ever After, que caiu para brincar 11h05 da manhã. Mas enquanto a gente estava lá dentro, ela ficou utilizando uma ferramenta que o aplicativo da Disney tem, que se chama Modify, em que você fica tentando modificar o horário da atração. Então o primeiro agendamento era para 11h05 e ela conseguiu modificar para 10h35. Como que faz isso, gente? É assim, ó, num passe de mágica? Não. Para você conseguir modificar o horário de um agendamento, você tem que ficar tentando insistentemente no aplicativo fazer da seguinte forma. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tem um outro cliente aqui nosso que ele está com a Frozen Ever After agendada para 10h10. Então, se eu quiser modificar esse horário para tentar colocar ele mais próximo, eu tenho que ficar, ó, atualizando o aplicativo insistentemente durante muito tempo até surgir um horário aqui mais cedo que seja melhor para mim. Isso, às vezes, a gente fica fazendo durante uma hora, duas horas ininterruptas, até aparecer um horário melhor. Você que está aqui no parque querendo curtir cada detalhe, cada atração, querendo curtir ao máximo, você não consegue fazer isso, pessoal. É muito chato. A gente fazendo em casa, a gente já fica com o dedo doendo, com o olho doendo, fica entediado de ficar tentando um horário melhor. Imagina você que está aqui no parque querendo prestar atenção em tudo, querendo brincar em tudo. Então, ter mais uma vantagem aí de ter alguém fazendo isso por você. São 10h35, a gente vai entrar no segundo agendamento, que é a atração de Frozen Ever After. Ela está com uma hora de espera na fila normal. Vamos ver aí quanto tempo a gente vai levar na fila expressa. A gente entrou pontualmente 10h35, são 10h38. A gente está aqui já, a gente vai ser os próximos a entrar no carrinho. O pessoal lá da outra fila, uma hora de espera, como eu falei. E assim que a gente entra, a gente já avisa ela nesse momento. A consultora do Rumo Orlando já está lá fazendo o nosso terceiro agendamento do dia. 10h47 em ponto. A gente já acabou de sair da Frozen Ever After. Enquanto a gente estava lá dentro, já foi feito o terceiro agendamento, que foi para a atração Mission Space. Caiu para brincar 10h40. Então, dá para a gente sair daqui e já ir direto para lá. Isso vai acontecer sempre? Não. Às vezes, como eu falei, pode ter um espaçamento entre um agendamento e outro. E aí, nesse meio tempo, você fica livre para fazer o que você quiser no parque. Agora, esse caiu para brincar bem pertinho. Então, dá para a gente sair daqui e já ir direto para outra. A Test Track seria a nossa terceira opção de agendamento aqui no dia. Porque é outra atração super concorrida. Mas ela está fechada. Ela está fechada desde de manhã. Então, não está disponibilizando agendamento para ela. Vamos ver o que vai acontecer aí ao longo do dia. Isso tudo é uma caixa de surpresa. Não dá para você planejar o seu dia com antecedência. Porque se você estiver usando o sistema de filas expressas, né? Você pode aí se planejar com relação às atrações que você quer fazer. Quais são as suas prioridades. Mas um planejamento certinho de... Primeiro eu vou para esse lugar. Depois eu vou para esse lugar. Depois eu vou para esse lugar. Não dá para fazer utilizando esse sistema. Porque quem está mandando nos horários e nas atrações é a Disney. E não você. Você pega o que tiver disponível. Então, são praticamente 11 horas da manhã, né? 10h48. E a gente tem aí já as duas atrações mais concorridas do parque feitas. Lembrando que a gente ainda tem a fila virtual do Guardiões agendada. Já foi agendado já uma terceira fila expressa. Mas isso tudo só está acontecendo. Por quê? Porque teve uma pessoa que 7 horas da manhã em ponto estava no sistema garantindo o primeiro agendamento, né? Do Ratatouille, que é super concorrido. Porque a gente chegou no parque 15 minutos antes dele abrir. Porque o primeiro agendamento do dia caiu para brincar cedo, né? Se o primeiro agendamento do Ratatouille, por exemplo, tivesse caído para brincar 11 horas da manhã, já seria um cenário completamente diferente. Já mudaria o jogo totalmente. Porque a gente cairia na regra de 2 horas. Você fica bloqueado para agendar a próxima fila expressa durante 2 horas. porque tem aí essa regrinha que atrapalha um pouco o jogo, né? Então é super importante chegar cedo, entrar nos agendamentos cedo e para a gente ter aí um melhor aproveitamento do Dini Plus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Próxima atração agendada, Soarin 11 e 15. Enquanto a gente estava ali brincando na Mission Space, ela foi lá no sistema e agendou a Soarin já para a gente fazer uma seguida da outra. Caiu para brincar uma seguidamente da outra. E a Test Track, né? Vocês se perguntam, e agora? E a Test Track? Como eu falei, ficou um tempo fechado, reabriu. Estou ouvindo o barulho dela ali agora. Mas se ela não agendou, é sinal que não tinha disponibilidade ainda ou estava para muito tarde e depois ela vai tentar uma desistência. Enfim, a gente vai agendando da melhor forma possível para que você ande menos no parque, para que você consiga ir em todas as atrações, combinando ali os horários para se de repente um horário vai acabar ficando mais tarde ou não conseguiu desistência de um horário mais cedo. Enfim, tem várias coisas que envolvem nos bastidores que você que está aqui no parque não precisa se preocupar. Se você estiver usando o nosso serviço, é claro, para você se preocupar só em se divertir, porque vai ter uma pessoa por trás cuidando de tudo isso. E lembrando que ainda temos a Guardiões da Galáxia, então muito provavelmente a gente vai voltar para essa área aqui do parque depois para fazer a Guardiões e a Test Track, seja a Test Track pela fila expressa ou pela fila normal, se ela não conseguir vaga depois. Então mais uma dica aí para vocês. Você que está utilizando o Dini Plus, seja através do nosso serviço ou não, existe sim a possibilidade de você ter que ir e voltar na mesma área do parque algumas vezes, porque não dá para fazer tudo coordenadinho. Às vezes dá, às vezes não dá, depende da disponibilidade de vagas nas atrações e às vezes é necessário você ir e voltar na mesma área do parque algumas vezes. Mas o importante é que você está entrando pela fila expressa das atrações e está agilizando aí o seu dia. Enquanto a gente estava brincando na atração do Soaring, ela já foi lá e já agendou a próxima atração, que vai ser a atração do Nemo para 11h50. Agora são meio-dia e 15h, então a gente já pode sair daqui do Soaring e ir direto para a atração do Nemo, que fica aqui do lado. E enquanto a gente estava lá brincando no Soaring, ela já avisou o seguinte para a gente, né? Quem é ela? É a consultora Camila. Então eu esqueci de falar aqui. Hoje quem está fazendo os agendamentos para a gente é a consultora Camila, então... A idade chega para todos. A consultora Camila, que está fazendo nossos agendamentos, ela já avisou para a gente que existe a possibilidade da nossa fila virtual da Guardiões da Galáxia, a montanha-russa, chamar a gente para brincar bem no horário em que a gente vai estar almoçando, porque a gente tem uma reserva aqui para o restaurante que fica no aquário da atração do Procurando Nemo. Então vamos aguardar, tá? Ela recomendou o que a gente fizesse, ela falou, ó, vocês têm duas possibilidades, ou vocês permanecem dessa forma e tentam entrar atrasados na fila virtual, ou eu posso sair dessa fila virtual que eu consegui sete horas da manhã e quando der uma hora da tarde eles vão liberar um novo lote de vagas e eu tento uma nova vaga para vocês. Mas vocês só vão conseguir ser chamados para brincar mais para o final da tarde ou de noite. Então a gente decidiu manter o agendamento da fila virtual que ela fez sete horas da manhã, mesmo ele chamando a gente para brincar enquanto a gente está no restaurante e a gente vai avisar para o funcionário da atração da Guardiões da Galáxia que a gente foi chamado enquanto a gente estava almoçando. E vamos ver o que vai acontecer. Isso daí é até bom para vocês verem que isso pode acontecer com a fila virtual. Ela pode te chamar para brincar em um momento em que você já está com uma outra fila expressa agendada ou que você tem uma refeição agendada ou que você tem, de repente, uma Bibi de Bob de Boutique agendada. Não tem aqui nesse parque, mas no Magic Kingdom, por exemplo. Então a fila virtual também é outro ponto de interrogação. Vamos lá fazer a atração do Nemo agora. Ah, gente, é pouco tempo de fila que vocês estão furando. Teve fila de 15 minutos, teve fila de 20 minutos, teve fila de 25 minutos. Gente, qualquer 10 minutos de fila que você deixe de pegar, você já está na vantagem. Então tem que pensar nisso. É claro, as filas grandes, né, como o caso da Frozen Ever After, como é o caso do Test Track, como é o caso do Ratatouille, que hoje estava só com 30 minutos, mas é uma atração que fica com uma hora de espera, mais ou menos, elas são as atrações que todo mundo quer furar. Ah, continua aqui? Para vocês verem a loucura que é essa gravação, gente. É uma coisa. É claro que furar a fila das atrações que têm as filas maiores é a maior vantagem, obviamente. Mas, além disso, você vai furar também as filas das atrações menores. Mas, primeiro, tem que ser as atrações mais concorridas que têm as filas maiores, senão elas esgotam e você fica sem. A gente está sentado aqui no Coral Reef agora, que é o restaurante que a gente reservou para o dia de hoje. E vou contar para vocês o que aconteceu com relação à fila virtual. Gente, a fila virtual do Guardiões da Galáxia chamou a gente para brincar exatamente no mesmo segundo que a nossa mesa no restaurante ficou pronta. Aqui, olha o aviso do aplicativo, avisando que tanto a fila virtual quanto o restaurante estavam nos esperando no mesmo momento. E aí, como é que a gente faz? Se divide em dois, cada um vai para um lugar ou perde uma coisa ou outra? A gente optou por vir para o restaurante, porque essa reserva a gente já tinha feito há um tempão. Esse restaurante, o Felipe nunca tinha vindo, eu já tinha vindo, tinha gostado, e eu não queria que ele perdesse essa experiência que já estava reservada há vários dias. Enquanto que a fila do Guardiões da Galáxia, a atração do Guardiões da Galáxia, a gente já veio várias vezes. Então, a gente optou por abrir mão dos Guardiões da Galáxia para a gente fazer a nossa refeição. E quando a gente sair daqui, a gente vai lá na porta dos Guardiões da Galáxia e vai mostrar para eles, falar, ó, chamou tanto o restaurante quanto a atração, quanto a fila virtual no mesmo momento. E aí, o que a gente faz? Vocês deixam a gente entrar um pouquinho atrasados? Vamos ver se eles vão deixar a gente entrar. E aí já fica aí essa bandeirinha vermelha para você que está pensando em pegar a fila virtual. Porque a fila virtual, ela pode te chamar para brincar em qualquer horário do dia. Seja em um momento em que você vai estar dentro de um restaurante, em um momento em que você vai estar numa outra atração agendada, numa fila expressa agendada, ou numa bibi de bob de boutique, por exemplo, como é o caso do dia do Mad Kingdom, a montanha-russa Tron tem fila virtual também. Então, apesar da fila virtual ser gratuita, ela, para o seu planejamento, ela é uma bomba que cai em qualquer momento do dia. E você tem que se virar ali para resolver, né? O que você vai fazer? Você vai para um lugar ou você vai para o outro? Enfim, foi exatamente o que aconteceu com a gente. O mais garantido para as atrações que oferecem fila virtual é você comprar a fila expressa. Porque quando você compra a fila expressa, que é paga a parte do Gini Plus, na Tron e na Guardiões da Galáxia, você tem certeza do horário que você vai brincar. Porque no momento da compra da fila expressa, da Individual Lightning Lane, você escolhe o horário de brincar. Então, já fica aí o alerta para o pessoal que está na dúvida se vai comprar a fila virtual ou a Individual Lightning Lane. Enquanto a gente estava lá no almoço, a Camila agendou o Test Track para a gente. Essa era uma atração que já estava esgotada, as filas expressas dela já estavam sem vaga. E nessa uma hora, uma hora e meia que a gente ficou aqui almoçando, a Camila ficou lá no Modify tentando uma vaga. É 100% garantido que isso vai acontecer? Não, nada é garantido nesse sistema. Por quê? Porque precisa de uma outra pessoa desistir do agendamento dela para que surja a vaga para a gente numa atração que já estava esgotada. Tanto para você tentar modificar um agendamento já feito, um horário de um agendamento já feito, quanto para você conseguir um agendamento para uma fila expressa de uma atração que já está esgotada. Exatamente 2 e 1, a gente acabou de entrar na fila virtual dos Guardiões da Galáxia. O nosso horário para entrar era até 1h28, aqui o nosso agendamento, a Camila mandou para a gente, até 1h28. A gente entrou atrasado, meia hora atrasado. Estou falando para você fazer isso? É claro. Não. Estou falando que é certo fazer isso? Não. Estou falando que é errado fazer isso? Não. Estou falando que pode acontecer isso e se acontecer, o que você tem que fazer? Aconteceu com a gente, vocês viram aí. E agora, o Felipe nem acabou de falar com o funcionário, ele falou, não, não, pode entrar, não tem problema não, isso pode acontecer mesmo. E agora, a gente está aqui na fila virtual do Guardiões da Galáxia, que não é uma fila expressa. A fila virtual, ela pode ter espera aqui dentro e pode ser uma espera grande. A gente já ficou aqui na fila virtual, esperando cerca de 40 minutos, 1 hora. A gente já ficou, agora está na fila. Isso, a fila virtual a gente já ficou esperando, até dar o horário de brincar. Agora a gente vai ficar na fila física da atração. E na fila física da atração, você pode ter aí mais ou menos 40 minutos, 1 hora de espera ainda. A única fila que não vai ter espera vai ser a fila expressa paga. A fila física da atração, Vamos entrar agora na Test Track. É uma atração que a fila normal está com 65 minutos de espera. Esse barulho aí é o carrinho que a gente vai andar. Esse barulhinho aí. E são exatamente 2h59. Vamos ver quanto tempo a gente vai levar na fila expressa. Não sei se dá para vocês verem aí, porque sempre fica na tela, fica meio estranho, mas está marcando 65 minutos. E aqui, essa é uma atração que tem fila de single rider. Se for caso de você não conseguir agendar a Lightning Lane, a fila expressa, pelo Gini Plus, você tem a opção ainda de ir pela single rider, que é um tipo de fila mais vazio do que a fila normal. Vamos lá. O Felipe vai passar ali o agendamento agora e vamos entrar. Nunca deixem que seus inimigos saibam seu próximo passo. E a gente mal entrou aqui. Avisei para ela que a gente entrou no Test Track. Ela, menos de 2 minutos, já mandou o próximo agendamento, porque é uma atração que já estava com horário para brincar. Já praticamente sai daqui e já vai direto para lá. Às vezes isso vai acontecer, vai mandar no segundo seguinte. Às vezes vai esperar um pouquinho, porque está tentando dar uma melhorada no horário. Então o importante é que você não precisa fazer isso. Vai ter alguém fazendo isso por você. O nosso último agendamento da Spaceship Earth acaba às 4h05. São 3h40. Como é a última atração que a gente vai fazer e de lá a gente já vai embora, se você for nosso cliente e quiser continuar no parque para visitar os países, você faz isso. Mas a gente já conhece, então a gente vai finalizar lá. Então a gente, para aproveitar aqui o caminho, a gente está parando aqui no Clube Cool Coca-Cola, que é o lugar onde você pode provar os refrigerantes de vários lugares do mundo sem precisar pagar nada. É só pegar aqui o copinho, colocar na maquininha e provar. Peguei um canto, nunca provei, Sprite. Eu também. Vim aqui para provar um diferente, Sprite. Dessa aqui, eu nem marquei o tempo porque, gente, foi só realmente entrar na atração e ali, depois dessa porta, a gente já vai sentar no carrinho. Não teve nem fila direito, praticamente. Português. Ah, isso aí você fica só falando. Português. Bom, agora são 4h12 da tarde, exatamente. A gente está finalizando o nosso dia aqui no parque. Fizemos todas as atrações que a gente tinha interesse em fazer. Se a gente quisesse, ainda daria para agendar a fila expressa de mais 4 atrações. Mas essas 4 atrações, elas são totalmente secundárias aqui no parque. A gente não tem o menor interesse nelas, que são Living with the Land, os curta da Pixar, né? Os curta, curtas, curtas. Edição, bota o erro aí. Como você é burro. Os curtas, os filmes em curta-metragem da Pixar. A atração do Figment e também o Turtle Talk with Crush. São 4 atrações que, se você não fizer, não vai fazer diferença no seu dia. Mas se você quisesse fazer, a gente ainda continuaria agendando aí para você. Agora, o que seria legal de fazer nesse final de tarde? Aproveitar os pavilhões dos países. Visitar as lojinhas. Curtir o Food & Wine Festival, que é o festival que está acontecendo aqui no parque agora, nessa época do ano. Tem show, né? Na semana passada a gente estava aqui vendo o show dos Hanson. Então, seria aí essa parte mais cultural do parque para você curtir no fim do dia. E assistir o show de fogos à noite, que tem acontecido às 9 horas da noite. Mas a gente não tem interesse. A gente está aqui toda hora. Desculpa. O beijinho no ombro, né? Não tem culpa, gente. Que esse é o nosso trabalho. Mas a gente já conhece. Então, assim, para a gente não precisa. Então, a gente está encerrando o nosso dia hoje. Cumprimos aí o nosso objetivo. Fomos em todas as atrações que a gente queria. A gente fez uma refeição demorada, de uma hora e meia. A gente pegou a fila virtual da Guardiões da Galáxia, que, como vocês viram, tem fila lá dentro. Então, a gente ficou cerca de 40 minutos esperando para brincar. Não é rápido, porque ela não é uma fila expressa. Então, por isso que a gente está terminando o dia aí 4 horas. Mas, se você fosse ficar aí, de repente, fazer uma refeição rápida, você gastaria menos tempo comendo. Se você fosse comprar a fila expressa da Guardiões da Galáxia, ao invés de gastar 40 minutos na fila, você ia entrar praticamente direto. Então, você conseguiria terminar até mais cedo do que a gente está terminando. Vocês viram aí que o nosso dia bateu certinho. A gente fez um monte de coisa. O único contratempo ali foi aquela questão da fila virtual, chamar junto com o restaurante. Mas, o que acontece? Você ter alguém que sabe o que está fazendo por trás é muito importante. Para quê? Para você poder ter um dia aí mais ágil, mais bem aproveitado, mais organizado. Para você evitar ao máximo ficar andando de um lado para o outro, tentar agendar ali as atrações próximas em horários próximos, combinado com, de repente, alguma refeição que você tenha. E alguém com experiência de parque para fazer isso por você é o ideal para você não se preocupar com nada. Vai ser sempre assim, igual a gente mostrou? Não. Cada dia é completamente diferente do outro. Cada família que a gente atende é completamente diferente uma da outra. Não existe uma fórmula mágica, uma fórmula pronta para esse sistema, porque ele é uma verdadeira caixa de surpresa. Você só sabe o que vai acontecer no dia, na hora, conforme a disponibilidade de vagas. Não é garantido que você vai entrar em absolutamente todas as atrações do parque pela fila expressa. Como eu falei, depende de uma série de fatores. Se o parque vai estar cheio, se você vai ser ágil no parque, que horas que você vai chegar, se você é hóspede de hotel Disney ou não, se a sua família é grande ou se é pequena. Assim, tudo, absolutamente tudo, interfere na disponibilidade de vagas. E, mais uma vez, tendo alguém que conheça o sistema, que conheça os parques, a sua chance de aproveitar muito mais o seu investimento no Dini Plus, ela acaba sendo maior. Então, assim, a gente oferece esse serviço de agendamento das filas expressas, de gestão das filas expressas. Todas as informações sobre esse serviço estão aqui no primeiro comentário do vídeo. Se você quiser contratar a gente, tem que correr. A nossa agenda de janeiro, por exemplo, já está esgotada. A gente não tem mais vaga para atender ninguém. Novembro ainda tem vaga. Dezembro, pouquíssimas datas com vaga ainda. Então, tem que correr para contratar se você quiser. E, assim, sem falsa modéstia, gente, a gente atende cerca de dez famílias todos os dias, 365 dias ao ano, com esse serviço nos parques. A gente sabe o que a gente está fazendo. A gente sabe exatamente quais são os problemas que o sistema dá, que tipo de problema que você pode ter no parque, como contornar esses problemas. Então, acaba sendo muito mais prático para você que está aqui de férias, ter alguém fazendo para você. Se não for o Rumo Orlando, qualquer outra agência que ofereça esse serviço. Mas, na minha opinião, eu sempre falei isso desde o começo da implementação do Dini Plus, é muito complicado esse sistema. Ele tem muitos obstáculos, principalmente o de acordar cedo. São horários ingratos em que você tem que estar ali focado para fazer as coisas mais importantes do dia no aplicativo. Então, não foi um sistema, na minha opinião, criado para a pessoa que está em viagem fazer sozinha, mas sim para alguém que está lá no escritório ou em casa fazendo para você para ser melhor para quem está aqui curtindo o parque. Se você não é um inscrito ainda no canal, se inscreve para você poder ser avisado sempre que um vídeo novo for ao ar, com várias dicas para você planejar a sua viagem. Acesse o link que está aqui no primeiro comentário do vídeo para pegar as informações sobre os serviços de filas expressas. A gente vai ter o maior prazer em te atender e fazer com que o seu dia no parque seja realmente mágico e não um estresse total. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!